Olha, um recado aí para os mais distraídos, hein? Os dias, semanas e meses a seguir prometem intensas emoções. Não, não estou falando de política dessa vez, mas sim de clima. É bom que todos nós nos preparemos, hein? Também, após alguns anos, o El Nino, fenômeno de aquecimento das águas oceânicas, volta a reinar. Com ele, a natureza, que há muito anda meio destrambelhada, também por conta da ação predatória do homem, se mostra ainda mais imprevisível. Pode haver enchentes em um lugar e seca em outro. Pode esquentar, pode esfriar, pode tudo. E sempre na base do exagero e do vactivupt. Temos experimentado, agora mesmo, essas anomalias. Basta dizer que, em pleno inverno, vemos os termômetros passarem dos 30 graus centígrados, não é? Isso em quase todo o Brasil. Ultimamente, também, as chuvas de granizo têm sido bem mais frequentes. Agosto não é mês para isso. Mas as tempestades com as pedrinhas de gelo, ou pedronas, conforme a situação, já começaram a cair no estado. Causando destruição, prejuízo e transtornos para quem as recebe. Então, Flotone, que eu diga, né? A meteorologia diz que, quando o El Ninho aparece, não costuma provocar grandes desastres, não. Eu não coloco minha mão no fogo por essa tese, não, hein? Se morasse em área de risco, sujeita a desabamento, deslizamento ou inundação, colocaria, sim, minhas barbas de molho desde agora. Até para quem vive em local seguro, as peripécias do clima costumam surpreender. Por isso, quem quiser sossego deve colocar mãos à obra antes da chegada da temporada chuvosa, se for o caso, providenciando o reparo daquela telha solta ou faltando. Dando uma supervisionada na cobertura do terraço, para ver se está tudo firme. Aliviando, aliviando as calhas daquela suja irada toda. Enfim, fortalecendo e adequando tudo o que pode ser afetado por vento e água. E claro, diante daquelas tempestades carregadas, não subestimar o perigo das descargas elétricas. Ficar mais recolhido nessas horas, bem quietinho, se possível, é sempre o melhor a fazer. E se tudo der o contrário, e chover pouco, sempre haverá atitudes a tomar para garantirmos um pouco de conforto e segurança. Economizar água em caso de seca e evitar a exposição exagerada ao sol, procurando se hidratar bem e se refrescar, caso bata aquele calorão, são alguns exemplos. Cuide-se, porque tudo indica, deu mesmo a louca no clima. Legenda Adriana Zanotto